A nutricionista Cristiane De Bastiani explica que ter uma alimentação saudável é fundamental para que o organismo funcione de forma equilibrada. Isso tudo proporcionará uma série de benefícios. A imunidade é um exemplo e ela não melhora do dia para a noite. É um processo a longo prazo. A alimentação tem uma influência direta na nossa imunidade. Outros fatores também podem influenciar na nossa imunidade, como o estresse, a privação do sono, má digestão e má absorção dos alimentos. Para nossa alimentação estar adequada e ter uma boa quantidade de vitaminas e minerais, é preciso consumir alguns alimentos. Os principais que auxiliam são as frutas, as verduras e os legumes. É muito importante que a gente consuma pelo menos 3 a 5 porções de frutas todos os dias, de preferência que sejam frutas cípicas e que agora estão na época, como laranja, abacaxi, limão, bergamota, pois elas têm uma quantidade bem grande de vitamina C que ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. E vegetais no geral, legumes e verduras, tanto frutos quanto cozidos, nós podemos utilizar de preferência em duas vezes no dia. No almoço e no jantar. Bons hábitos alimentares sempre são importantes. As vitaminas, a maioria delas, o nosso corpo precisa diariamente. Nosso corpo não faz uma reserva dessas vitaminas. Então, a recomendação é diária. Todos os dias nós devemos consumir pelo menos 3 a 5 porções de frutas e umas 3 a 4 porções de verduras e legumes. A nutricionista chama a atenção para a obesidade e os perigos com a Covid-19. Ela é considerada o segundo principal fator de risco, perdem somente para o fatoridade. Então, o que acontece? Na obesidade, se a pessoa contrair o coronavírus, ela tem chance de ter complicações maiores e risco de morte mais elevado do que uma pessoa com um peso saudável. Outro alerta é a falta de informação e a confiança nas fake news e os compartilhamentos. É importante a gente destacar que não existe alimento, chá ou suco milagroso que vai combater ou curar o coronavírus. Há muitas promessas enganosas, há muita publicidade enganosa em torno da alimentação. Existem muitos mitos. Então, é bem importante que a gente seja crítico e que a gente avalie as informações que cheguem até nós antes de começar a compartilhar ou espalhar uma informação falsa. Então, vale para toda a sociedade. Sempre bom pensar e optar por uma alimentação mais adequada. A nossa alimentação deve ser baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. O que seria isso? A maior parte dos nossos alimentos que a gente consome durante o dia deve ser composta por alimentos que existem na natureza.